Ah, aqui tem uma plaquinha legal. Mais uma trivia. Por favor, prestem atenção no que que tá aqui, né? Aqui nessa placa, em raliano, está escrito isso aqui. Makuhari Messe. Peraí, mas o que que é Makuhari Messe? Vem, vem comigo. Que é isso aqui, ó. É um centro de convenções que tem lá em Chiba, lá no Japão, aqui, ó. Como é que é a carinha do lugar aqui, ó. Gente, gente, pra cacete. Mas, gente, o Nintendo Space World, cara, ele aconteceu nesse lugar aqui, gente. Onde teve a primeira demo do Ocarina of Time, foi aqui, ó. E aí eles fizeram a referência nesta plaquinha bem aqui. Nessa e nas outras placas, toda placa que tiver uma certa dessa, tá escrito Makuhari Messe. Aqui nessas placas, tá escrito Yadoya. Então, era pra ter instalagem em Ocarina of Time, porém... Que, aliás, era uma curiosidade, na verdade, da cidade de Hyrule. Aquela cidade de Hyrule era pra ter sido uma cidade com ambientes 3D, igual o Rancho Lon Lon, igual a Vila Cacaricó, né. Eu vou voltar nessa trivia depois, tá. Ingo, você tá aqui dentro? Então, gente, vamos ao terceiro integrante do Rancho Lon Lon, que também é uma referência de Link's Awakening, né. Então, no Link's Awakening tem um cara que cuida de galinhas. Ele é baseado no cara das galinhas do Link's Awakening e... Não, ironicamente falando, no Luigi, tá. As cores da roupa dela, inclusive, são as cores do Mario... Do Mario Bros 1, tá. As cores do Luigi era branco e verde. Pra algumas pessoas essa é a primeira garrafa, pra algumas pessoas essa é a segunda garrafa do jogo, Mas essa vai ser a nossa primeira garrafa, tá. Vem pra cá, você... Pra cá. Vamos deixar o jogo da galinha super fácil? Muito, 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 muito ridículamente fácil. Quando eu era criança, eu consegui decorar a posição, né, do Supercocos, porque eles sempre vão parar no mesmo lugar, mas... 30 segundos pra pegar o Supercoco. Vou pegar esse aqui. É só pegar, não precisa nem levar pra ele. Vem. E... Foi. Oh, e araneta da, eu, sugoi da, eu. Mara só na môcosa, ni naranê, dan, ka? Você quer ser o marido da Malon? Hai. Ya, jodan, jodan. Mata, chichiya, seguido, da, ka? Sim, ele tá zoando. Pronto. Linkzinho. Que linkzinho. Pior que esse foi o primeiro pedaço de coração que eu achei no jogo, né? Olha só. Pior que assim, é possivelmente o primeiro pedaço de coração de alguém, né, mas... Sim, ênfase no possivelmente. Lá vai o cabalinho. O cabalinho não machuca o link. Cabalinho, tentando passar a cerca. Gente, olha só. Por algum motivo, não sei... É... Talvez por prevenção. Aconteceu alguma coisa que... Olha só. Tão vendo o céu, né? Cês tão vendo que o estilinho que tá atravessando o céu, correto? Opa. Se descer um pouquinho aqui, já começa. Então, a, 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 vamos dizer assim, a barreira, vamos dizer assim, de vértice, é o dobro do tamanho da cerca. Não sei se era porque, tipo, a Epona tava assaltando a cerca. Não se sabe o porquê. Os cavalos também tem uma mania louca de querer sair pela cerca, né? Como cês podem ver. Todos os cavalos estão na cerca. Mas, ê... Essa cerca daqui do rancho, ela é duas vezes mais alta. A colisão é duas vezes mais alta do que o normal. Não sei se é um amigo que o animal é uma mania louca de querer, né? Ah, foi a mãe dela que ensinou essa música pra ela Gente, então vamos lá É uma coisa que o jogo meio que conta Pela máscara da fofoca Mas aparentemente por reação da Máscara Gerudo, eu descobri que Talon Teve Malon com uma Gerudo Sim, Talon teve Malon com uma Gerudo Isto justifica o fato de Malon Ser tão boa com cavalos, do jeito que ela é E uma outra coisa interessante A Epona, né O cavalinho que tá ali, cresce A Malon cresce, a Zelda cresce Então, Epona, Zelda, Malon E Ganondorf, a Ruto também cresce É verdade, aí você fala tipo, pera O Ganondorf muda do passado pro presente? Muda, aqui na esquerda é o Ganondorf No passado e depois tem o Ganondorf No futuro, o Ganondorf A coroa dele aumenta Totalmente, o olho dele fica amarelado O cabelo dele cresce Todo, ele fica com o cabelo longo O brinco dele muda E inclusive aqui, ó Aqui ele tem a orelha redonda, aqui ele tem a orelha pontuda Uma coisa que poucas pessoas percebem Mas de fato, o Ganondorf, ele muda Do passado pro futuro Quando ele descobre que é a criatura do Ganondorf Ele muda totalmente Até a armadura, a roupa dele muda totalmente Inclusive, ele ganha uma capa Quem diria que foi Maggerudo Que ensinou isso pra ela, hein Aprendemos a música da Epona Aí Vai, Coruja Vai, Coruja Aí a referência, né Links Awakening com Links Awakening, né Agora a Epona gosta de nós Caramba, eu quase Aqui, ó O que eu queria fazer era isso aqui Tipo, é assim Depois faz assim Ah, só que eu não tô conseguindo fazer o Link Tipo, ir de costas Aqui, ó O jeito mais rápido de viajar É indo de costas Mas como já tá de dia Eu preciso entrar em Kakaricó Que é, né Referência Link to the Past Agora vamos usar um monte de trivia Pra cacete Sobre Kakaricó, né A primeira já é que é do Link to the Past, né Só que tem outras coisas Mesmo aparecendo em demais jogos Não está presente em nenhum jogo da Capcom Exceto Force Swords E nenhum jogo do Toon Link Nem Skyward Sword Essa é a trivia O problema é que assim Na verdade A vila de Kakaricó Era pra ter sido Isso daqui era pra ter sido a cidade de Hyrule Em algum ponto Mas Não conseguiram implementar Tipo, a cidade tava muito simples E eles falaram Quer saber? Deixa do jeito que tá E vamos fazer esse lugar virar Kakaricó E ficou E é uma cidade em desenvolvimento E eles pensaram Pô, essa cidade ela tá inacabada, né Ah, e aí eles tiveram uma ideia Tá vendo essa casa daqui? Que ainda tá sendo Ainda tá em construção? Então Lembra do truquezinho De rolar e apertar o... Então, gente Vocês tão vendo que tem uma porta aqui, né? Tem uma porta dentro desses tijolos aqui Sim, a porta tá aqui Desde sempre A única diferença é que Alguns elementos são carregados Ou não Dentro dessa Kakaricó aqui Então a porta... Então, de fato Tem uma porta aqui dentro Que é justamente a porta Que leva pro jogo de tiro Vamos catar galinha? Café e não existe nesse jogo By the way, tá? Só anjo Tá, galinha, vai Os cucos desse jogo Essa aqui é uma piada interna minha, tá? Dizem que o dono original dos cucos De Kakaricó Que geraram todos os outros cucos do mundo Se chamava Kaleb Então toda hora Os cucos eles ficam chamando pelo dono, né? Ou tem outra piada, né? Todos os cucos se chamam Kaleb E eles ficam... E eles se chamam, né? E eles ficam repetindo o próprio nome pra sempre Ah, tá Gente, outra... É um truque Mas conta como uma trivia, tá? Vamos lá, ó Mirou Ficou bonitinho aqui no cantinho do coisa Continuando pra esquerda e pula Oh, oh Ei Aê, agora sobe aqui Segundo pedaço de coração Uma parada que normalmente as pessoas fazem com o Link adulto, né? Mas dá pra fazer Como criança No movimento quase suicida Assim, teoricamente O negócio de bater na galinha É reminiscente do A Link to the Past, né? Mas é uma piada interna pra, tipo Não machuque galinha Se bem que no Link's Awakening Você... Se você tentar bater numa raposa Você... Você é acertado de volta No Link's Awakening Não são com as galinhas Mas com as raposas Você pode bater nas raposas E elas atacarem você de volta Pronto Consegui a segunda garrafa Tchau! 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 Tchau!